Esse é o DJ Guiui, é o brabo da putaria DJ Guiui, é o brabo da putaria Vamo que vamo, vamo No zap eu vou chamar essa mina pra fuder O DJ Guiui que chama essa mina pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na chota, até tua chota Que que você vai tomar na chota, até tua chota E a Edi e o DJ Guiui, vou te falar legal Elas quer ser famosa na rede social Então grave essa espiranha, sentando no pau Então grave essa espiranha, ela na mão do geral Esse é o DJ Guiui, esse é o DJ Guiui Lançando uma pra todas as piranha, pra todas as safada Eu tô no baile de pavela, ela tá junto com as colegas Eu tô no baile de pavela, ela tá junto com as colegas